Da seca ao solo fértil. Na série especial sobre os 40 anos da Embrapa, você vai ver que a ciência contribui para gerar emprego e renda no Vale do São Francisco. O uso de tecnologias apropriadas ao clima permite a produção de uva no semiárido. Águas que nascem em Minas Gerais e trazem alento ao semiárido brasileiro. É o São Francisco atendendo as preces do produtor do sertão. O Rio São Francisco abastece a agricultura irrigada da região. É o caso das plantações de uva. Desde a criação da Embrapa semiárido em 1975, o desenvolvimento da fruta foi acompanhado por pesquisas. Aqui na região do semiárido, o solo é muito pobre em nutrientes e as temperaturas podem passar dos 40 graus. Mas com o conhecimento dos produtores e as pesquisas da Embrapa, foi possível cultivar aqui no Vale do São Francisco frutas de clima frio. Para produzir uvas desta qualidade, por exemplo, foi necessário investir em estudos sobre irrigação, controle de doenças e diversificação de variedades. A Embrapa trabalhou muito forte na parte que é o manejo da cultura, a fitotecnia, desde a quebra de dormência de gemas, até o melhor sistema de condução, os tipos de poda mais adequados para as principais variedades. Trabalhou muito forte na questão fitossanitária, então como fazer o controle das principais doenças e pragas que atacam a videira aqui na nossa região semiárida. Esta vinícola, localizada em Casa Nova, na Bahia, se tornou parceira da Embrapa para que experimentos fossem feitos em algumas áreas da propriedade. Neste local, por exemplo, foram avaliadas duas práticas de podas verdes, a desfolha e a desponta dos ramos. A desfolha é a retirada das folhas que ficam abaixo dos cachos de uva. Já a desponta é a eliminação das pontas do ramo quando ele ultrapassa o último arame do sistema de condução da planta. A vinícola produz 2 milhões de garrafas de vinho e espumante por ano. As pesquisas realizadas aqui pela Embrapa ajudam a melhorar a qualidade do produto e a baixar os custos da produção. Nós não temos recursos humanos para poderem fazer essas pesquisas. Então, a Embrapa entra com essa parceria, na qual, logo feitos os testes, é levado para a produção, a nível de testes, e logo sim produzimos para o consumidor. Ou seja, na questão de variedades, porto-enxertos, e principalmente também na questão dos custos dessa produção. Mas no submédio do Vale do São Francisco, também conhecido como Polo Petrolina Juazeiro, é a uva de mesa que ganha mais destaque. 95% da área de cultivo de videiras se destinam à produção da fruta para ser vendida in natura. Vanildo e o pai Francisco plantam uva de mesa há cerca de 10 anos em Petrolina, Pernambuco. Quando decidiram cultivar a fruta, não tinham qualquer conhecimento sobre o assunto. Foi um evento organizado pela Embrapa que despertou o interesse da família. Nunca tinha plantado uva, era coisa nova para a gente. E foi que a gente começou a plantar uva a partir desse incentivo da Embrapa e que ao longo do tempo tem corrido atrás de tecnologia, de manejo, de produção, de adubação. E a gente tem dado certo. Uma das tecnologias estudadas pela Embrapa que ganhou espaço na produção da família Alves foi esta lona, que impede que o excesso de chuva cause prejuízos à produção. No fim da década de 80, os produtores de uva do semiárido começaram a investir em exportação. E para isso, foram em busca de variedades mais valorizadas no mercado externo. Uma delas é a uva Thompson, essa uva sem caroço que geralmente é produzida em clima frio. Mas em meados da década de 90, a Embrapa desenvolveu pesquisas para adaptar essa variedade ao calor e melhorar o sistema de poda. Hoje, aqui na produção do Seu Francisco, pelo menos 13 hectares são destinados à uva Thompson. A Embrapa também pesquisou que tipos de porta-enxertos poderiam ser utilizados no cultivo. Os porta-enxertos são outra variedade de uva que formam a raiz da planta. Um dos objetivos é a adaptação da fruta ao solo do semiárido. Na hora que vem uma tecnologia nova, nós estamos dentro dela, junto com ela, né? Trabalhando juntos. Senão, só leva prejuízo, né? Tem que acompanhar. É a ciência contribuindo para gerar emprego e renda no Vale do São Francisco. Nós estimamos, nos 12 mil hectares de uva plantados aqui no Vale do São Francisco, cerca de 60, 70 mil empregos são gerados diretamente. Mais do que isso, também a movimentação financeira de toda a cadeia produtiva, de insumos, mas também de serviços e de ciência e tecnologia. Para tornar fértil esse solo aparentemente sem vida, o pesquisador entra com a dedicação à ciência e o produtor com o amor pela terra. A gente já observou essa transformação no semiárido, né? Só que os desafios são permanentes. Então, a cada dia surgem novos problemas e novas demandas de pesquisa. Essa terra, em se plantando, tudo dá. Nesse Brasil, não existe lugar para dar o melhor que petróleo, né? Não conheço. Tem, não. Amanhã, você acompanha mais uma reportagem especial sobre o trabalho da Embrapa nesses 40 anos de pesquisa. Você não pode perder. Música A CIDADE NO BRASIL